Vamos conversar com aquele quadro, né, que eu particularmente adoro. Pet, o Mundo Pet, Vida Animal Center e Leos, aqui no Tudo A Vê, com o quadro quinzenal. Ou seja, de 15 em 15, você tem o Vida Animal Center aqui no Tudo A Vê, mostrando tudo o que acontece, todos os segredos, todas as novidades do Mundo Pet, para você ficar por dentro, de cuidados para o seu bichinho. Até porque, né, Vida Animal Center e Leos, um novo conceito de cuidados para o seu bichinho. E hoje vamos falar sobre estética. Como é que funciona a tosa do nosso pet? Se estiver muito enrolado, como é que a gente faz? Quais os cuidados? Será que cada raça tem um modelo, tem um penteado? Vamos saber tudo isso e muito mais. Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! E agora eu já invadi, né? Onde é que acontece a tosa do Vida Animal Center e Leos? Eu estou aqui na matriz, porque eu ainda vou mostrar todos os outros Vida Animal Center e Leos. E eu estou com ele aqui, Ed Maia. Tudo bom, Ed? Tudo bem, graças a Deus. Ed, que tem uma história que eu quero saber de tudo, viu? Dessa trajetória sua de carreira, porque eu já fiquei sabendo, são 17 anos. Espera aí, antes. É bruto? É menino ou menina? É menina. É menina? É um doce? Vou arriscar, viu? Como é o nome dela? Qual o nome dela? A Bigail. A Bigail? Ai, que linda! Essa é nova na casa. Gente! É nova na casa? É nova na casa. Por isso que eu não sabia o nome dela ainda, né? Mas muito dócil, muito meiga. Já está aqui a Bigail. Daqui a pouco, viu? Você vai estar toda preparada. É, Ed, me fala um pouquinho dessa sua trajetória. São 17 anos trabalhando com tosa e você veio do Rio de Janeiro, direto para Leos? É, são 17 anos nesse ramo. Eu vim a Bahia andar à toa, passear, né? Conheci outros lugares, né? Aí cheguei aqui, encontrei uma pet e eu não aguentei, porque é meu ramo, muitos anos, né? Já é o vício, né? Aí acabei entrando, tinha uma vaga, eu fiquei. Aí os patrões gostavam de mim, mostrei meu trabalho, né? E estou aqui até hoje, não pretendo voltar para o Rio mais não. E que eu soube que no Rio você era o tosador das pet stops do Rio de Janeiro. Que história é essa? Eu trabalhei em lojas muito boas, né? Loja de grife mesmo, como Brasília Pet, que é uma loja imensa. Trabalhei em loja muito famosa do Rio de Janeiro. Comecei no Rio, comecei moleque ainda. E como é que começou? Começou com esse negócio de para virar tosador? Sempre gostou de bichinho, de pet? É, eu tenho um animal desde os 10 anos de idade, né? Desde criança. Falei, cara, a gente sempre criou animal, você tem cachorro, gato, essas coisas. E eu fui pegando amor, desde pequeno, dando banho, ajudando meu tio a dar banho nele. A minha tia era tosadora também. E ali eu fui me envolvendo, me apaixonei, então até hoje, né? Fiz curso, me aperfeiçoei, trabalhei com os melhores tosadores do Rio de Janeiro, aprendi muito. Ah, também tem isso, né? Precisa ter cursos para... É, eu fiz o curso. Apesar que o curso mesmo é o dia a dia. Você aprende o dia a dia. A prática é o dia a dia. A teórica é no curso, né? Mas você aprende o dia a dia. E eu tive a oportunidade de trabalhar com os melhores do Rio de Janeiro, aí me ensinaram muita coisa, né? Aprendi bastante sobre banho, sobre tosadora, sobre shampoo, né? O essencial é um bom banho, uma boa expolação e amor. Se não tiver amor, nem adianta trabalhar nesse ramo. Nem adianta. Porque os cuidados são diferenciados, não é? Para cada tipo de animal. De repente, vamos falar de cachorro. Até porque também os gatos, os gatinhos, também fazem o banho, né? Fazem, fazem sim. Faz banho, faz tosa. Faz tosa também? Faz tosa, tosa de gelo, corta a unha. E o gato é mais imperativo, né? Tem uns que gostam, outros que não. Por isso que você tem que ter amor ao ramo. E aqueles que chegam bem brutinhos, aquela meninada malina? Bem agitada, né? Olha, a gente não dopa, não. Eu nunca fiz isso. Tem pessoas que fazem isso, não. Eu sou contra, completamente contra. A gente entenda se eles estão estressados, eles deixam no cantinho um pouquinho. Depois vai lá, conversa com eles, bate-papo. A Abigail já ficou à vontade aí. Já, já. A Abigail chegou estressadíssima, zoando, sacaneando todo mundo. E agora ela viu que está em casa, que só tem carinho e amor, né? Aí ela fica tranquila. E a Abigail quer dar entrevista também, viu? A Abigail quer ficar famosa. A Abigail quer. Uma chih tzu muito bonita, de qualidade. Você pode ver, ó. Uma pelagem de pedigree, né? Muito bonita. E uma cachorra dócil. Um amor, um amor. Deixa fazer de tudo. E essa é a minha vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa, não. Bom, Ed, de cada raça, existe cuidados diferenciados? Um tipo, de repente, de chih tzu, o poodle, o york. Os cuidados são diferenciados? Cada tipo de pelo? O penteado é diferente? Como é que funciona? Olha, existe. O penteado do chih tzu, você vê aqui, que é a pelagem pra baixo. É. Né? Acompanhando o pelo, a queda do pelo, pra baixo. Então, você tem que escovar sempre pra baixo. Passando o peixe pra baixo, ó. São escovações diferentes. O Lulu da Pomerânia, né? Você tem que fazer uma torta, a escovação pra frente. Toda diferente. O budogue, que não tem o budogue, você tem que ter um cuidado dobrado. Porque a vista dele fica muito exposta, né? Então, você pode cortá-lo, né? Pode dar inflamação nas vistas, na vista. E é muito perigoso. Você tem que ter cuidado dobrado. Cada uma raça é um tipo de cuidado diferente, né? E, de repente, aquelas mães que gostam de extravagância, de exuberância, querem mudar a cor, mudar a cor do seu bichinho. Você acha que você é a favor disso? Tem alguma coisa que... algum empecilho ou não? Pode ir com os produtos específicos, a gente pode estar mudando a cor. É, com os produtos específicos, você pode estar mudando a cor. Tem uns que colocam azul, vermelho, rosa, né? Eu acho até bacana, mas tem que ter muito cuidado, porque são químicas, né? E você pode, ao passar errado, você pode prejudicar o animal, irritar a pele, queda de pelo, até mesmo uma intoxicação, né? Então, tem que ter muito cuidado. Mas eu não sou contra, não. Se for um profissional fazendo, eu acho bonito, eu acho legal. E a partir de quantos meses eu já posso trazer aqui no Vida Animal, sem telhéus, pra meu pet tomar um banho, fazer uma tosa? Depende de cada raça? Olha, após três meses, após a terceira vacina, né? Você já pode dar um banhozinho nele de leve. Então, em cinco meses, já pode fazer uma tosa higiênica. Dependendo da raça, se for uma raça igual o Chips, que fica muito cabeludo, você pode fazer uma tosa higiênica. Se for um cachorrinho, um umbigo assim, você não precisa. É só o banho mesmo. Ele tá ali, tem um ali, esse é o umbigo, ele tá de olho fechado, ele tá relaxando tanto, tá igual mulher no salão de beleza. Já tem uma idadezinha também avançada. Isso, e os mais velhos, os idosos, como eu mesma sou mãe de uma idosa. Eu tenho uma idosa, Ana Beatriz, que por sinal tá fazendo aniversário dia 6, agora de maio. Parabéns, parabéns. 16 anos, Ed. Não vai ter um bolinho pra gente não? Hã? Vai ter um bolinho pra gente não? Ano passado ela debutou, até valsa dançou, mas esse ano a filha tá fazendo 15. Ah, vai ter que ter um bolinho, tem que ter um bolinho. E os cuidados com os idosos? Completamente, bem mais, né? Bem mais, é muito delicado mesmo. Porque a sensibilidade deles aumenta, né? E isso é igual crianças, eles crescem, ficam adultos, né? Você tem que ter todo o cuidado, porque muitos ficam caduco, né? Mexem com psicológico, você tem que, com todo o carinho, respeitar o tempo dele, porque às vezes ele se estressa à toa, você tem que deixar ele calmo no cantinho dele, até ficar calmo. Se você colocar um secador, ele se estressar, você desliga o secador, passa a mão, faz carinho, pega no colo, bota na frente do ar, anda com ele, conversa. Tem que fazer o jogo dele, porque já tem uma idade e tem que respeitá-lo. E é perigoso também, né? E o tempo pra trazer, pra tomar banho? Porque tem pessoas que gostam de dar banho semanalmente, tem outros mais exagerados que querem dar dois banhos por semana. Qual o tempo que cada pet, tanto gato como animal, deve procurar um centro de estética, procurar aqui o Vida Animal Center, viu, Ilhéus? Pra lá tomar banho, fazer uma higiene. Olha, pode ser toda semana. Toda semana. Eu não vivo semana, dependendo do animal, até de 15, 15 dias, se não for, se não sujar muito, né? Se for um animal que fica muito dentro de casa, e conforme um pouco, o pelo também. Se a pessoa tem tempo de estar dando uma escovada em casa, penteando, porque senão fica todo embolado. Aí acaba tendo até que raspar o pelo, então... Isso, essa outra é a minha dúvida. Eu venho, trago, faço, mas durante a semana eu também. Essa raça, principalmente de cachorro, eu tenho que estar penteando sempre. Sempre, todos os dias. Olha aqui, uma pelagem dessa aqui, ó. Você não vai manter isso relaxadamente. Bonita, né? Mas isso aqui dá um trabalho. Às vezes, em casa, você tá assistindo a televisão, vendo uma novela que uma mulher gosta, né? Pega o pente, vai passando o pente, escovando, brincando com ela. E ela vai vir sempre desembolada, quando, se for, tiver algum nosso, um pouquinho, velho. Então, você pode ficar bem tranquila. Às vezes, aguenta até 15 dias, mas o certo é toda semana, sim. Toda semana? Toda semana. Toda semana, né? Gente, eu vou pro intervalo e volto já, já. No próximo bloco, vou continuar aqui no Vida Animal Center Elhéus, invadir completamente aqui o espaço da tosa, banho e tosa. E vou saber, você vai me explicar sobre esses cuidados extras que o Vida Animal Center Elhéus oferece. O que é hidratação, o que é mais, hein? Ah, tem... Porque esses meninos tão demais. É, aqui tem hidratação, tem banho, banho de furor também, né? E tudo isso, você vai ver. Você vai me explicar quais são os benefícios de relaxamento pro pet. Eu vou pro intervalo e volto já, já. Não sai daí. Próximo bloco, Vida Animal Center Elhéus. Tudo a ver com você. Gente, de volta o Tudo a Ver. Tem história, viu? Todo intervalo do Tudo a Ver. Acho que vocês ficam aí perguntando o que é que acontece nesses intervalos. Muita coisa acontece, muita coisa bacana, muita coisa engraçada e muita coisa interessante também. Porque, nesse intervalo, eu prometi pra vocês que esse retorno, a gente ia falar sobre a parte de cuidados de estética, cuidados extras, hidratação com os pets. Mas rolou um assunto aqui, que chegou um dono, um proprietário, um pai de um... Do Chito. Do Chito. É menina? Da Chinaldo da Viagem. É menina, é menina. E você estava explicando alguma coisa a ele. Ela chegou com o pelo... É muito embolado. Não tinha mais jeito. Ela tinha que raspar toda. Ela tinha que raspar toda. Qualquer lugar, ela ia raspar toda. Mas aí, como ela é gente boa, calma, eu fui desembolando com a mão, abrindo, deixou. Fui abrindo. Sentia que ela ia gritar, eu parava, deixava ela quietinha. Conversava com ela. E depois ela foi deixando, eu fiz tudo. Quando ela se sentiu segura, viu que eu não queria machucá-la, ela foi se entregando. Aí deixou. E vai ficar bonita, vai ficar linda. Todos ficam, viu? Você que perdeu o bloco passado, eu estou aqui no Vida Animal Center Ilhéus, no bloco quinzenal, falando sobre os cuidados, sobre as precauções, sobre a saúde, enfim, sobre o mundo pet. E estou aqui invadindo. Não, fica à vontade, porque eu estou invadindo aqui o seu espaço, estou em casa. Já cheguei chegando. Eu vi você pegando aqui, mostrando todos os cuidados, tudo que acontece no mundo pet. E a gente está falando sobre cuidados com os diferenciais de tosa, todos os cuidados aqui com esse profissional super qualificado, com 17 anos de profissão, vindo do Rio, direto aqui para Ilhéus, para o sul da Bahia. Ilhéus e Itabuna, porque eu soube que tem muita gente de Itabuna que vem para cá para o Vida Animal, senta aí, Ilhéus. E a gente vai falar sobre esses cuidados. Só que o que você pega ali é uma tesoura. Quais são os tipos de tosa? Tem a tosa com a lâmina, a tosa... É, tem a... O assunto é tanto, né? Muito, é muito, é muito. Esse mundo animal é o mundo animal mesmo, né? É. É uma coisa fatídica. Não tem explicação. Tem vários tipos de tosa. Tem a tosa da raça, tem a tosa bebê, tem tosa na magra, tem tosa na tesoura, entendeu? E tem tosa para exposição, que já é outro tipo de tosa. São vários tipos de tosa. É, a exposição acaba sendo um campeonato, né? A raça mais bonita, mais bem cuidada, com mais postura, né? É, ela ganha. Em primeiro lugar, em segundo lugar, é valer, né? De um animal para o outro. Da raça, às vezes tem a exposição do Chixo, a exposição do Lulu, do Schnauzer. Ai, o juro é fofo demais, né? É, fofo, né? É lindo, é lindo. E tem vários tipos de exposição. E aí vale o padrão, o tamanho, a altura, pelagem, postura do corpo, né? E isso influi muito na exposição. Carrega aí o velojo para tosar ou só banho? Só banho, só banho. Só banho. Só banho. É, eu sempre dou uma limpadinha, porque esse pelo aqui que fica na beira, né? Pode entrar no olho, infeccionar, inflamar, não é legal. E eu sempre dou essa cuidadinha. Todas vezes que eu dou banho, eu dou uma cuidadinha extra aqui, né? Para enxergar melhor. Esse, tipo uma lágrima que fica neles aqui? É, esse aqui fica meio vermelho, tá vendo? Isso aqui é um ácido da lágrima, né? Tem ração específica para isso, para esse tipo de... Eu estou aqui com você, mas você está me passando essas dicas, só que eu vou aproveitar. Vamos ouvir a dica da Vete, aqui do Vida Animal Santa Ilhéus. Nessas raças que estão mais em alta atualmente, tipo shih tzu, bulldog inglês, francês, que eles são braxefálicos, então ele tem o focinho um pouco achatado. Então, às vezes, o ducto nasolacrimal, ele é meio tortuoso, então não dá conta de absorver, vamos dizer assim, toda aquela lágrima que é produzida. Então, essa lágrima, ela extravasa para fora do olho. E aí, quando ela fica fora do olho, em contato com as bactérias da própria pele, que dá aquela coloração endegrecida. Então, essa é a lágrima ácida. Não traz nenhum malefício para o animal, vamos dizer assim. É mais pela estética que o proprietário não gosta. Então, pode ser feita a limpeza e existem também algumas rações que têm um bom efeito. Mas, no mais, não leva nenhum malefício para o animal, não. E agora você vai fazer, colocar o lacinho. E a escolha do laço? A mãe chega antes daqui para falar. Vamos mostrar os lacinhos. Vocês vão acompanhando aí as imagens, que é uma diversidade aqui de laço. A mãe quer, né? A mãe quer. Eu quero um rosa, eu quero um vermelho, eu quero desse jeito. Eu quero botar rastafalha. A gente tem... É, tem botar rastafalha, tem trancinha no corpo todo. A mãe já me gaiou pediu o que? Não, só um lacinho, só na frente. A bigail é neutra, a bigail é elegante. Para ela ficar bem à vontade também. Olha, a gente está cochilando já. Chegou estressada. Ela quer, ela quer. Ela gostou da entrevista. Ela gosta, ela gosta. Olha, chegou estressada, está vendo? Agora já está bem calminha já. Chega a cochilar, olha. Ela está com olhos e os sons. Eu sempre peço laços grandes para a Beatriz. É, varia, né? Do dono. É, o gosto do dono, isso aí. Tem uns que gostam com três lacinhos, com quatro lacinhos, gostam com um só. Eu prefiro pouco. Quanto é pouco, né? Quanto menos, melhor. Porque estressa menos o animal. Porque, querendo ou não, você aqui estressa, né? O lacinho repuxa a pele. A Beatriz sempre tira. Só aguenta ficar uma semana. Isso. E eu também coloco bem levinho, olha. Se ela tirar, o problema é dela. É melhor ela tirar, cair do que ela ficar se irritando, metendo a unha na cabeça e machucá-la, né? A bigail já está quase pronta, mas está ainda cortando as unhas. Cortando as unhas, isso aí. Para o bem-estar dela e dos donos também, né? Que é a unha grande, ela mete a unha, arranha os donos e pode também coçar o olho e machucá-la, né? A pele. E também pinta as unhas, que eu já vi coisa na internet. Pinta, tem uns que pintam as unhas. Ah, e eu pinto as unhas também? É, se o dono pedir, né? É, acaba pintando, fazendo isso também. Agora, quem fala sobre essa parte de estética. Aí os pets vêm para cá, para um dia de beleza. Eu quero que meu pet relaxe. Está estressado, de repente, é um idoso ou uma idosa, um bebê muito ativo. Ou eu vou sair, passar o dia inteiro fora. Que aqui também tem as opções, né, minha galera? De hotel, de creche e restaurante. Gente, imagine, você está rodando por Ilhéus, muita coisa para fazer. Passou do horário de almoço para o seu pet, vem para o Vida Animal Santa Ilhéus, aqui na Matriz, que tem um restaurante pet. Você, um almoço é servido para o pet e depois você leva para o passeio normal. É um shopping, né? É um shopping, aqui é demais. Isso é muito importante. Muito, a região precisava disso. Às vezes, os donos não tem nada para fazer, está de bobeira, está de folga. Vou passear com o meu animalzinho. Traz aqui, tem um restaurante, tem a pracinha, tem um parquinho. Quer tomar um banho de furor, vai tomar um banho de furor, né? Ah, vou fazer uma hidratação hoje na pele, no pelo, ficar com o pelo bonito, brilhando. Temos produtos aqui muito bons. E como é que funciona? O banho, depois a hidratação? É, é. Então, o banho normal, com xampus, né? Legal, xampus bons. E depois a gente deixa 10 minutinhos, 5 minutos de molho no condicionador para fazer a hidratação. Né? E quando a gente enche a água, não tira o excesso todo. Não tira tudo, né? Só no caso, só o excesso. Não tira tudo. E o resultado é esse aqui, ó. Esse, a Abigail está hidratada? Está hidratada. Olha o pelo como é que fica. Olha, olha. Até o... E tem uma coisa massa que todo mundo gosta, né? Que toda quarta-feira tem uma promoção aqui em relação à hidratação. Toda quarta-feira nós temos a hidratação em todos eles. Entrou, ganhou, né? Feito uma banha, já ganhou hidratação. É verdadeiro? E com condicionadores de primeira partagem. Olha esse aqui, ó. Aqui tem um cheirinho de tutti-frutti, olha. Você pode... Olha. Ela tem vontade de comer. Ai, que delícia. Que gostoso. Olha, ótimo. Ótimo produto. Maravilhoso. Gente, a Abigail está no cheiro e ainda não botou perfume, porque ainda tem... Não, ainda tem um... Aí acabou, assim, você deu banho, já secou, hidratou, botou o laço. A Abigail quer hoje só ficar no Tudo A Vê. Só, só. Hoje ela está light. Hoje é aquele banhozinho normal, aquela rotina, né? Hidratou, relaxou. Hidratou, relaxou. E vai chegar em casa agora e vai dormir direto, porque o banho relaxa. Relaxa. É uma massagem, né? Relaxa, olha. E isso, você falou uma coisa que às vezes eu ficava me perguntando, Bia... Chama quando você falou pra pegar lá. Ah, é a dona de Abigail? Abigail, por favor. Quando, geralmente, a gente leva os pets pra tosar, pra tomar um banho, chegam cansados. Mas isso é um relaxamento, né? Muito, muito, muito. É porque aqui, né? A gente frega... A gente frega... Obrigado, tia. Abigail tá pronta. Tchau, Abigail. Dá tchau. Dá tchau. Aqui, esse foi o que tava embolado, que você conseguiu. E eu devagarinho fui desembolando dela. Como é o nome desse? Qual o nome dela? Dela. É uma menina, é pretinha. É pretinha, é pretinha. Essa é qual a raça? Essa é a Shinauser. 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 O pelo dela já é assim? Já é, já é caído. Já é caído. Da raça mesmo, né? Em cima fica meio crespo, mas a parte de baixo que essa... E não cresce? Cresce, cresce. Ele vai crescer, só que fica em pé, fica cheio. Agora, a parte de baixo vai sempre caindo. Já é da natureza, hein? Você vê que é interessante, né? É isso que eu falo. Cada raça tem um penteado, tem um modelo. Tem um modelo, isso aí. E é uma das raças que fica muito bonita, bem tosadinha. Fica muito bonita, tem uma postura, né? E ela tem um corpo bonito, tá vendo? Uma postura boa, não é gorda, não é magra. Corpo perfeito, ela vai ficar muito bonita. Pretinha chegou, que ele comentou que Pretinha chegou agitada. Boa, chegou estressadora, estava muito embolada, né? Aí eles não gostam de desembolar, porque machuca, né? Estressa. Aí você tem que fazer com todo carinho, devagarinho, olha. Tem que fazer a vontade deles, não a nossa. Tem que fazer a vontade deles. Não a nossa, né? E aqui, gente, não para, viu? Tem uma Chitzo chegando ali. Você também quer conversar na TV, Pretinha? Olha ali, seu dono te olhando, Pretinha. Te assistindo, vai te acompanhando tudo a ver, Pretinha. Eu estou botando, eu sou tão louca por cachorro, que eu estou botando o microfone, Pretinha, como se Pretinha fosse conversar comigo. Mas ela entende, ela olha. Eu tenho certeza disso, porque a Ana Beatriz me entende. Chegou, chegou uma... Eu vou conversar com ele, eu vou pedir licença aqui para você, vou te agradecer por deixar, né? Eu abrir aqui seu espaço. Mas isso é super interessante, é bem interessante, sabe por quê? Porque invadimos aqui o espaço do Vida Animal Centro e Ilhéus por duas vezes. E sem hora marcada, o Ed nem sabia que a gente ia fazer uma entrevista. Então, e isso, e isso é bacana. Eu, como, é, é... Falo para vocês todas as vezes que chego, chegamos aqui para filmar por duas vezes, entramos só pedindo licença, e o cuidado com eles é o mesmo. A gente acompanhou aqui a tosa deles, então, um novo conceito realmente de cuidados para o bichinho, né? Todo cuidado, o tempo todo, 24 horas, 24 horas. Eu vou conversar com aquele dono ali, viu? Daquela coisinha linda que está ali, que tem que ter muito também controle emocional para não apertar. Vem comigo! Já estou aqui, cliente chegando, com vergonha. Logo no Tudo A Vê, tem vergonha? Não pode ir, não. Como é seu nome? Eric. Eric, e o nome? E ela, quem é? Essa é a Mora. Eu boto aqui no microfone para falar. É brincadeira? Eric, e hoje a Mora veio fazer o quê aqui no Vida Animal Center? Hoje ela veio tomar um banho e fazer uma tosa higiênica. Banho, tosa higiênica, ela vem de 15 em 15, você me explicou que ela é de sua irmã, não é isso? Minha irmã, ela tem seis meses. Seis meses, é um bebê? É, um bebezinho. Tem seis meses que ela é bem tratada aqui na clínica. Ai, que bom, depoimento de cliente aqui no Vida Animal Center, apesar de estar envergonhado, mas muito obrigada, Eric. Linda, é mansa? É, é mansa. Geralmente, né? Todos os títulos são mansos. Amora, você quer ficar famosa? Vamos olhar lá para a TV, Amora? Muito obrigada. Bem-vindos, em nome do Tudo A Vê, ao Vida Animal Center Elhéus. Muito obrigada por mostrar a sua sobrinha aqui no Tudo A Vê. Obrigada e boa tosa. Vamos ver como é que a Amora vai ficar, né? E as traças maiores, Ed? É, as traças maiores a gente já tentou levar direto para o banho. Essa semana vieram dois de São Bernardo, um monstro, né? Que nós lindos, um cavalo. Então, a gente deixou um ali fora, eu já fui tosando, jogando no banho, o rapaz me ajudando a secar e pegando o outro, raspando também, para que eles vão embora logo, porque eles ficam muito estressados também, né? Que são cachorros de grande porta, né? A tosa é que hora marcada? Hora marcada. Hora marcada. Quanto tempo dura, em média, um banho e uma tosa? Depende do... Depende da pelagem do animal, duas horas, uma hora e meia, até três horas. O São Bernardo foram três, quatro horas para tosar e dar banho e tudo entregar prontinho, né? E depois, se tiver embolado, olha, essa aqui é uma tosa de uma hora, mas como está embolada, demora mais tempo. E tem que fazer com todo o cuidado, então demora mais tempo ainda, né? Tem que fazer a vontade do animal, não a nossa. Se estressou, a gente para um pouquinho, gritou, a gente deixa quietinho, desembola com a mão, olha, para não machucá-la. E assim a gente vai fazendo, né? A tosa de pretinha é lâmina, a tosa da raça dela, né? A lâmina em cima e a tesoura embaixo, né? Se fosse para fazer uma tosa. Isso, essa aqui é a tosa da raça, olha, é a lâmina, vai ser uma lâmina sete em cima, né? A pretinha hoje tosou, né? Tosou, isso. Vai ser uma lâmina sete em cima e embaixo eu vou fazer tudo na tesoura. É uma tosa da raça, raspa a cabecinha, a orelha, a sobrancelha, vai ficar lindo. A sobrancelha dela, o modelo é assim, né? É, mas ainda vou acertar, cortar certinho, bonitinho, vai ficar linda. É uma princesa, um dia de princesa dela. Gente, muita coisa, viu? E você, lógico, não pode perder o Tudo A V quinzenalmente. Quer dizer, não pode perder todos em um sábado, né? Mas quinzenalmente, você que é apaixonado por pet, não pode perder o Tudo A V. De 15 em 15, o Vida Animal Center está aqui no Tudo A V. Eu invado esse espaço. Por enquanto, eu estou só na matriz, porque é tanta coisa para mostrar. E aí, eu vou para as outras filiais, que são duas filiais, e em breve, a parte cirúrgica. Aqui no Vida Animal Center, Elielse, a gente vai estar cobrindo tudo. Também vai ter a parte cirúrgica, daqui mais um tempinho, né? É, falta pouco. Se você perdeu o programa todo, ou está chegando agora, não perde a reprise. Tudo A V, toda semana tem reprise para você, além da grande novidade, né? Que você acompanha o Tudo A V pela TV Cabo Canal 3, pelo portal da TVI, tvi.tv.br. E também os vídeos são jogados no YouTube, então não tem como deixar de não assistir o Tudo A V, né? Eu vou para o intervalo e volto já já. Não sai daí. De volta o Tudo A V, esse eu deixei guardadinho para vocês, naquele dia do bate-papo lá na casa de Kalila. Entramos no assunto, então vamos que vamos. Falar da doença da alma, essa parte de depressão, a síndrome do pânico, enfim, crises de estresse. E você, como terapeuta, e tem uma terapia diferenciada. É, a verdade, nós temos a constelação familiar. A constelação familiar é uma terapia trazida por Bertin Helliger, um alemão, que ele é psicopedagogo, teólogo, onde ele traz um conceito diferenciado. Ele trabalha olhando para as famílias e percebendo que, às vezes, os conflitos e amaranhados das famílias têm muitas relações com algumas questões dos antepassados da família que precisam ser vistos. E, muitas vezes, ele fala de três aspectos. Familiares. O primeiro aspecto, ele fala que existe uma hierarquia familiar que precisa ser respeitada. Então, existe o pai, existe a mãe, existe o filho, primeiro, segundo, terceiro. Existe uma família de origem, existe uma segunda ou terceira família, quando você casa, né? Uma, duas, três vezes. Então, isso precisa ser visto e precisa respeitar dessa ordem. Então, quando eu tenho uma família, a minha família de origem, ela passa a ser, ela é importante. E eu preciso honrar meu pai e a minha mãe, reverenciar meu pai e minha mãe. Isso está em qualquer livro sagrado. Então, quando a gente fica exigindo muitas coisas dos pais, que eles não podem dar, mas eles dão o que podem, normalmente a gente percebe que a vida não flui muito, né? Vem com muitos percalços, muitas dificuldades. Então, o Bert diz assim, é preciso se respeitar e olhar para o sistema familiar que tem uma hierarquia. O outro aspecto que ele olha é, todo o sistema familiar tem um movimento de dar e receber. Então, se você dar algo, recebe algo, é preciso que você dê um pouco mais para que você fique alimentando essa relação. Tanto a relação afetiva, tanto a relação entre amigos e relações irmãos. Então, ele diz que as duas únicas relações onde é possível o desequilíbrio entre o dar e receber, entre os pais e os filhos. Os pais sempre dão mais do que recebem os filhos. E vão receber dos filhos quando esses filhos forem pais. E os professores e os educandos, os alunos, né? Os educandos, eu gosto de chamar de educandos. Porque os professores sempre vão dar mais aos educandos do que vão receber. Eles vão receber quando vê aquela criança se formar em médico, e diz, olha, eu participei da educação dele. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, ele fala o seguinte, que todo sujeito quer pertencer a uma família. Então, quando uma família existe algum excluído, ou porque ele entrou no vício, ou porque tem uma escolha sexual diferente da que família queria, ou porque se vinculou a uma pessoa de classe social mais baixa, ou de cor diferenciada. Então, quando esse sujeito é excluído, começa a haver conflitos na família, uma desordem familiar. Então, Berti convida a gente para olhar com amor para o sistema familiar, honrando os pais e a mãe, reverenciando a vida que a gente recebeu. E olhando para os aspectos dos nossos ancestrais, que muitas vezes trazem amaranhados para a nossa vida, que a gente nem sabe que tem. E como é que funciona a constelação? A constelação familiar funciona assim. Pode ser um atendimento individual em consultório, que a gente trabalha com almofadas, ou trabalha com bonecos, ou pode, normalmente, é mais rico quando a gente faz uma constelação em grupo. Aqui às 19 horas, eu tenho que sair daqui umas 18h15, que às 19 horas você tem uma constelação familiar para fazer. Então, a gente convida pessoas para participar do grupo, e essas pessoas vão representar aquele aspecto que aquela pessoa quer trabalhar. Por exemplo, eu quero trabalhar uma relação muito difícil que eu tenho com meu filho. Então, você vai escolher um representante para o seu filho, um representante para você. Aquela pessoa que representa o seu filho, ele mostrou que capta o campo de energia do seu filho e atua como ele. E atua como você, sem nem conhecer você. Então, a teoria das constelações é baseada em uma teoria criada por Rupert, que é dos campos mórficos, que nós temos um campo de energia, onde a gente entra naquela frequência. Então, a constelação é uma representação daquilo que você quer trabalhar. Você pode trabalhar uma doença. Então, a gente pede para você escolher alguém para representar você, e a outra para representar a sua doença. Às vezes, atrás daquela doença, tem alguma dinâmica familiar oculta que você desconhece. Então, assim funciona a constelação familiar. Então, é um movimento sistêmico. A gente tem um olhar sistêmico sobre aquela pessoa. Ou seja, com aquela pessoa, tem o pai, a mãe, a avó, a avô, bisavô. Vai até a sétima geração atrás. Então, se a gente não cuida desses aspectos, a geração seguinte vai também, às vezes, repetir padrões. Às vezes, você vê uma pessoa que é avó casugrada, a filha grada, a neta grada, repetindo um padrão, né? De traição, às vezes, de abortos sucessivos. Então, tem uma aliança aí que precisa ser... É, eu conheço, acho que eu que estou precisando. Porque eu tenho um caminho, minha vida é bem parecida com a de minha mãe. Assim, o tempo que foi a separação, o tempo que ficou, até a idade e as situações ligam uma coisa na outra. Pois é. Eu fiz uma época em Aracaju, uma terapia, que na terapia ela falou. Que a gente tinha essa relação, que as coisas aconteciam. E é impressionante, gente, como acontece. Um padrão que se repete, né? Então, eu preciso quebrar esse padrão. É, porque minha mãe está solteira, viu, gente? Até hoje, eu não... Depois que separou, eu estou na hashtag. É isso. Eu fiz constelação muito isso sobre quebra de padrão. Eu não entendo muito bem. É, porque, às vezes, o que é o padrão que a gente traz de comportamento são crenças. Então, a gente tem crenças e que a gente precisa olhar para essas crenças e ver, assim, quais são as crenças? Que, para mim, faz sentido e não mais. Que eu vou levar para a minha vida e não mais. Então, às vezes, a gente acredita que, para ser assim, tem que ser isso. E não é mais. Então, a gente precisa olhar e dizer, assim, aquela crença já não me serve mais. Então, a constelação lhe traz um novo olhar sobre aquilo que você achava e que não é. Não é bem assim, do jeito que você achava. E você falou também que já está pelo SUS também, essa parte de... Isso. Então, recentemente, agora, está acontecendo no Rio de Janeiro, o Congresso Internacional de Práticas Integrativas e o Ministro da Saúde aprovou mais 10 práticas. Hoje, são 29 práticas que são oferecidas para o SUS e a sociedade civil precisa exigir isso dos governantes. Então, por exemplo, o nosso gestor, que é o nosso prefeito, precisa incluir as práticas integrativas e complementares nas políticas públicas. E nós é que precisamos exigir, porque o SUS já oferece isso, gente. Só que as pessoas não sabem, às vezes, não acreditam. Às vezes, no próprio hospital, às vezes, existem resistências porque acham que vai competir ou vai anular. Não é isso. É complementar, é integrar. Olha, você pode tomar esse medicamento, mas não precisa tomar tanto esse medicamento. Você toma esse e toma esse aqui também, fitoterápico, que é menos danoso ao seu corpo. Ou faz a fisioterapia que me ajuda. Ou você pode fazer um reiki, você pode fazer uma reflexologia, você pode fazer uma massagem, você pode fazer, trabalhar com cromoterapia, ou aromoterapia, ou geoterapia. Tem tantas coisas. Yoga, terapia. São 20 yoga, meditação. Está tudo incluso. São 29 práticas que já estão inclusas. O SUS. A música está em fundo, né? A musicoterapia. É. Gente, esse assunto vai render. Coisa. Vai render. Muito obrigada. Obrigada, obrigada a você. Tem que divulgar mais. Divulgar. Exatamente. Divulgar e correr também atrás dos direitos. E atrás dos direitos. Por quê? Esse programa vai ser ótimo para esclarecer a população. Porque as pessoas acham que o SUS é visto no Brasil como uma doença. Gente, hello. SUS é um direito de todo cidadão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Em 1980, o SUS foi criado, o Sistema Único de Saúde foi criado para humanizar mais o atendimento. Com também as práticas integrativas. Porque as práticas integrativas vieram para reconhecer a medicina moderna, com todos os seus avanços. E veio também para integrar e reverenciar e resgatar a medicina tradicional. Das bezerdeiras, das bezerdeiras. Então, isso se perdeu. E traz também os aspectos da medicina oriental, chinesa, o tai chi. Então, hoje, você tem uma ideia, 58% dos municípios no Brasil já tem práticas integrativas. 58%. E a prática mais utilizada hoje é a acupuntura. Mas já tem tai chi. Mas já tem várias outras coisas. E a população precisa saber disso. Vamos marcar uma outra dessa, viu? Já vou para o intervalo e volto já já. Não sai daí. Mostrando essas belezas aqui com o seu Jaime. Tudo bom, seu Jaime? Tudo bem. Seu Jaime, artesão aqui da nossa cidade, aqui de Leus? Não, aqui é de Jalapão, estado de Tocantins. Ah, o senhor veio do Tocantins? Tocantins. Mas só veio agora para a temporada do verão ou está morando aqui? Não, eu estou aqui no hotel fazer turismo aqui, né? Do Capim Dourado. Mas o senhor só fica aqui em Leus ou viaja várias cidades? Eu vou viajar para outra cidade agora. Também. Saindo daqui o senhor vai para onde? Tacaré. Ah, vai para a Tacaré? Tacaré. Pronto, vamos mostrar esse trabalho. O senhor faz tudo. E é um trabalho maravilhoso, belíssimo. Aqui são descansadores, né? É o suplá. O suplá, é. O suplá da panela. Que bárbaro. Deixa eu pegar uma aqui. Para mostrar. Ai, que coisa linda. Que maravilhoso. Chiquérrimo. Super bem feito. O Capim Dourado, que chegou com tudo, né, seu Jaime? Já tem um... Fala um pouquinho para a gente do Capim Dourado, seu Jaime. Ele é nascido lá no estado de Tocantins, no Jalapão. E a colheita dele é uma vez no ano, no mês de setembro. A gente colhe e faz os produtos para vender. Mas o senhor colhe também, não? Ou já... Não, custa colher. Mas às vezes, quando tem tempo, eu vou colher. Aí colhe e ainda faz. E faz. E a produção é só o senhor ou tem mais pessoas? Não, tem os artesãos do lugar que vivem disso aqui. Não, eu digo assim, na sua família, só o senhor ou é tendência já? É tendência da família. É tendência da família. Vamos mostrar mais coisas. O que é que o senhor tem mais aqui? Bolsas, porta-moedas, brincos, gente. Brincos. Brincos lindos. Olha essa bolsa aqui, bárbara. Essa daqui também. Colares. Tiara. Ai, olha essa tiara, seu Jaime. Que coisa linda. Estou aqui no clima de tiara, viu, seu Jaime? Tá bom. Ai, que lindo. Aqui as fruteiras. E tem algum molde? Como é que o senhor vai fazendo? Não, a gente vai trançando com a linha dourada. Ou a coisa do Buriti. A linha do Buriti. Do olho do Buriti. Da palmeira, né? Belíssimo. Agora me diga, seu Jaime, é caro? Os produtos são caros? Eu faço barato porque eu mesmo, eu vendo barato porque eu mesmo que faço. E relógio também? Gente, eu nunca tinha visto, viu, relógio? Aqui é o mapa do estado de Tocantins. E o senhor volta para o Tocantins quando agora? Não sei. Não sabe? Fica viajando o ano todo? É, praticamente. Eu vou botar em setembro porque tenho que fazer a colheita, dia 20. A colheita é uma vez no ano. E a gente passa o dia trabalhando para tirar 800 gramas de capim. É tirado de um por um, né? De um por um. Puxado, né? Final da tarde bate para a semente ficar no lugar, não sair. E aqui é ele, o capim, né? Aqui é o capim. Posso pegar um? Pode. Ah, não. Pega logo tudo. Pega logo tudo. Vamos pegar tudo. Gostei, seu Jaime. Pega logo tudo. É, aí eu brilho. Aqui, como é que é? Olha o brilho, gente. Que maravilha. É. É o famoso capim dourado. O famoso capim dourado aqui com o seu Jaime, viu? Trazendo para o Brasil todo de Tocantins, para Ilhéus e para o mundo, né, seu Jaime? Realmente. O mundo todo compra lá. É exportado, né? A Argentina, Alemanha, França, Holanda. O mundo todo está em busca do capim dourado. Lá no Jalapão, né? Chegou, acho que tem uns sete anos, que virou uma tendência forte, não é isso? Mais ou menos cinco ou sete anos. Não, ele é mais. O estado de Tocantins já tem vinte e oito anos. Ele foi fundado em oitenta e nove, né? Vinte e nove anos está fazendo. Não, mas eu digo assim, que o capim dourado ficou... Doze anos. Doze anos. Doze anos. É, mais ou menos esse. Eu lembro que eu tenho um conjunto, um colar com brinco de uma amiga daqui de Ilhéus, doutora Lívia, delegada aqui da nossa cidade. Me deu um conjunto bárbaro. Aí sim eu conheci o capim dourado. É, mas realmente é bonito, ele não perde o brilho, né? Não, não perde o brilho. Isso é impressionante. E a noite é mais linda, aquela lâmpada LED e tal. No sol também, a gente está aqui já, todo mundo no clima. Me diga uma coisa, seu Jaime, e como é a chegada dos turistas, como é que é muito bem pedido, é muito bem saído, a galera gosta? É bem saído que é novidade, é uma coisa diferente. Especialmente os brincos, né? Eles pensam que isso aqui é pintado, não é o natural dele. O capim dourado é o natural. Esse aqui também está lindo, já é outro modelo de chapéu. Tem sandália também, gente, tem muita coisa, viu? Pode ir, turista aqui chegando para conhecer o trabalho do seu Jaime. Vocês são de onde, meninas? São Paulo. São Paulo? Ai, que bom. E é assim, viu, gente, tudo a ver quando invade. E tem turista, a galera vendendo os artesanatos, a gente tem que deixar um pouquinho, conhecer o trabalho. Vamos mostrar, enquanto o seu Jaime está ali ocupado, vamos mostrar mais coisa, né? As sandálias aqui, olha que coisa bárbara. Eu comentei das sandálias, mas olha que linda. A rasteirinha. Bem, essas bandejas que ele mostrou aqui para a gente, muito bonitas. Super bem acabadas, olha o acabamento das bandejas. Aqui, maior. Que coisa linda. Agora, dica, ó, gente, a gente está passando dica hoje para a Páscoa. Uma dica maravilhosa, viu? Você colocar no seu centro do almoço da Páscoa, do café da manhã da Páscoa. Pense em colocar, fazer dessa bandeja, uma bandeja de pães. Servir seus convidados, sua família, com toda essa nobreza. Olha essa aqui, Bárbara. Com toda essa nobreza do capim dourado. Seu Jaime, o senhor fica em Léus até quando? 15 dias. Em Léus, eu cheguei ontem de Palmas, né? O Jalapão aí. Sempre o mês de janeiro eu fiquei. Não, um mês atrás eu fiquei. Todo dia eu vim aí. Disseram que é para ficar aqui. Principalmente é só de navio. Isso, eu falei no programa passado. Vamos aproveitar agora que o senhor Jaime deu uma deixa. Prefeito, vamos colocar os artesãos aqui para trabalhar no centro de Léus, valorizar mais esse trabalho maravilhoso dessa galera que vem de fora, trazendo mais, fomentando, trazendo novidades, trazendo, fazendo uma movimentação também financeira. Porque o senhor fica em hotel, com isso o movimento, hotéis, restaurantes, essa galera que vem de fora, trazer esse artesanato maravilhoso aqui para a nossa cidade. E como eu falei no programa passado, Léus também, as pessoas nativas, Léus e Tabuna, precisam também conhecer essas coisas. É verdade. O senhor tinha que ser liberado uma vez na semana ou por quinzena, ter esse espaço aqui da praça, ou da praça Castro Alves, aberto para mostrar o trabalho dos artesãos. Realmente, quando eu saí daqui um mês atrás, lá onde eu fico ali na casa, fui muito procurado o meu produto. Aí eu corri lá no Jalapão, fiz lá 3.600 quilômetros, que eu vou para o Berlã. O senhor vai de carro, vai de ônibus? Não, eu vou de ônibus. Vai de ônibus. E traz tudo de ônibus? Tudo de ônibus, é. Aí o senhor foi lá, pegou os produtos? Trazer, trazer para vender para o povo. Vamos ver se a gente consegue trazer o artesanato da nossa região, da nossa cidade, de fora, que aumenta a parte financeira, fazer esse movimento todo aqui financeiro e turístico de Léus. Vamos mudar isso, né, seu Jair? É mudar para ajudar a gente, porque o artesanato não é proibido por lei, né? E é trabalho. E é trabalho, inclusive em Belo Horizonte, eu fico em Belo Horizonte, ninguém proíbe. Aracaju, o senhor conhece Aracaju ou já passou por Aracaju? Eu vou lá em Aracaju. Aracaju, então o senhor conhece? Tem aquela parte ali, bem no centro histórico também de Aracaju, que só tem artesanato. É, eles aceitam, sim. Mas aqui disseram que não pode, é só de navio, né? E fica complicado, porque a gente vai pagar hotel, né? É, a gente que ama Ilhéus, que ama essa cidade como eu amo, eu fico muito sentida. Porque são essas coisas que são, assim, a gente pensa, ah, não é uma coisa básica. Não, é uma coisa grandiosa e que deve ser mudada também. Nossa cidade precisa desse tipo de mudanças. Ilhéus é uma cidade turística que precisa ser movimentada o ano inteiro. Prefeitura, secretário de turismo, vamos movimentar nossa cidade o ano inteiro. Ilhéus, não é só Ilhéus, não é só turismo, época de janeiro e fevereiro. Não, de jeito nenhum. O senhor sabe, até contar aqui um ponto, eu recebi uma visita no carnaval de um rapaz, até funcionário de uma emissora grande, que eu não vou citar o nome aqui do nosso Brasil. E o funcionário falou, disse, ah, aqui Ilhéus é uma cidade tão bonita, que parece uma cidade cenográfica, estúdios cenográficos da emissora. De tão bonita que é a nossa cidade. E que precisa, sim, ser respeitada e valorizada por nossos governantes. É verdade, eu gostei muito daqui, eu saí mesmo apaixonado e voltei. Ah, eu também, eu fui embora, fiz faculdade e voltei, não tem jeito. Eu falei com o secretário, a gente boa demais, o Paulo, né? Paulo não sei o que, o nome dele. Paulo Cidade, beijo Paulo Cidade, gente boa, secretário de cultura aqui de Ilhéus. Gente boa, ele ficou até alegre, assim, coisa linda, teu produto. É, rapaz, é, a gente quer longe demais, é, 42 horas de, de, andando, né? Já tem aquela inserção de saco, ficar em Goiânia, ou Brasília. Mas vale a pena, o senhor tem que mostrar a sua arte pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. E aí E aí